Salve, salve família, MC molequim, medley de música nova, salve Elias Funk e Alessone Alves na gravação É assim ó, é de hoje que eu fico pensando, fico vendo minha vida mudando Tem uns que critica, tem uns que elogia, o tempo só está passando Das antigas eu fico lembrando, fazia tudo debaixo dos panos O que era mais rica, correr atrás de pipa e depois jogar um foot no campo Olha só que bagulho da hora, leva o dólar e depois a vitória Melhores tempo, bota no coração e hoje não sai da memória Só que hoje o tempo passou, fui crescendo e a vida mudou Foco, força e fé, hoje tô de pé, porque não perdi a esperança Eu venci e ganhei da ganância, humildade eu carrego nas costas Canto funk bom, é de coração e hoje obtive a melhora Vou falar um conselho que eu digo, mete as cara e não tenha medo disso Tem uns invejoso querendo atrasar, o remédio é ignorar Ignora, 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 ignora Olha inveja batendo na porta, ignora a inveja, sai da minha reta Falsidade aqui não, falsidade aqui não impera Falsidade aqui não impera Eu sou moleque bom, sou talento raro, que veio da favela É de hoje que eu fico pensando, fico vendo minha vida mudando Tem uns que critica, tem uns que elogia, o tempo só está passando Nas antigas eu fico lembrando, fazia tudo debaixo dos panos O que era mais rica, correr atrás de pipi, depois jogar o put no campo Olha só que bagulho da hora, leva o dólar e depois dá a vitória Melhores tempo, bota no coração e hoje não sai da memória Só que hoje o tempo passou, fui crescendo e a vida mudou Foco, força e fé, hoje tô de pé, porque não perdi a esperança Eu venci e ganhei da ganância, humildade eu carrego nas costas Canto o funk bom é de coração e hoje o beat vai melhora Vou falar o conselho que eu digo, mete as caras e não tenha medo disso Tem uns invejoso querendo atrasar O remédio é ignorar, ignora, ignora, ignora Olha inveja batendo na porta, ignora a inveja, sai da minha reta Falsidade aqui não impera, falsidade aqui não impera Falsidade aqui não impera Eu sou moleque bom, sou talento raro Que veio da pavela E ali sonem, salve Elias Punk Porra, dei